A Alba realizou na manhã desta quinta-feira uma sessão especial para lembrar o centenário de nascimento do jornalista feirense e ex-deputado federal João da Costa Falcão. O evento foi promovido pelo deputado estadual Alex Lima e contou com a participação de parlamentares e amigos do homenageado. A repórter Mirian Neri esteve por lá. Confira. Todos em posição de respeito para saudar o centenário de nascimento de João da Costa Falcão e ouvir o hino nacional brasileiro tocado pela guitarra de Armandinho e pelo teclado de Luizinho Assis. Autoridades, amigos, familiares e admiradores da trajetória do homenageado marcaram presença na nave principal do Plenário da Alba. Entre eles, a filha de João Falcão, que representou toda a família na solenidade. Ele viveu com paixão cada etapa da vida dele e, por último, fez um resgate lindo através de sete livros publicados dos principais momentos da sua vida. Então, falar dele, ele sempre foi muito organizado e até o legado que nos deixou, deixou de uma forma organizada e registrada. Militante político desde o movimento estudantil, João Falcão foi deputado federal e tornou-se um dos jornalistas mais respeitados do Estado. O neto do homenageado, que leva o nome do avô, falou com orgulho daquele que, segundo ele, é uma referência para a Bahia, ao lado de nomes como Glauber Rocha, Calazans Neto e João Baldo Ribeiro. Foi designado pelo partido para ser segurança de Prestes, motorista de Marighella. Meu avô tem uma história belíssima. Quando ele se afasta do partido, ele funda o Jornal da Bahia, que foi um jornal de resistência. Um jornal que até hoje é lembrado como jornal de resistência, onde, além de ter vários membros do partido, você tinha figuras ilustres, como Glauber Rocha, Calazans Neto, João Baldo Ribeiro. E meu avô era uma pessoa muito humanista. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje prestigiando e estar aqui hoje nessa homenagem. O primeiro vice-presidente da ALBA e proponente da solenidade ressaltou que João Falcão foi um democrata à frente de seu tempo. Estamos aqui com seus amigos, com seus afiliados, digamos assim, pessoas que foram forjadas no jornalismo pelas suas mãos. E, sem dúvida alguma, nós estamos muito felizes de poder homenagear um sujeito tão importante para a história da Bahia. Um vídeo exibido durante a sessão contou a trajetória de João da Costa Falcão. O presidente da Academia de Letras da Bahia, Joacir Góes, rememorou momentos de militância na vida do homenageado. A proporção que o roteiro musical, My Way, se desdobrava, eu percebia como João Falcão sintetizava pela biografia extraordinária que ele construiu em múltiplas dimensões da sua vida para chegar ao ponto de merecer uma homenagem dessas dimensões proporcionada pela Assembleia Legislativa da Bahia por iniciativa feliz do deputado Alex Lima. Obrigado. Obrigado.